Ai cara, vocês viram aquela cena também, viralizou essa semana o vídeo da menina lá de Pato Branco, aqui de Pato Branco, onde nós temos uma antena transmitindo o pretinho básico neste momento, aqui na cidade de Pato Branco. A gente se desentende, mas a gente se acerta, disse a menina que levou um puxão no cabelo após apagar a vela do aniversário da irmã caçula. Maria Antônia e Maria Eduarda moram em Pato Branco, no sudoeste do Paraná, e o vídeo com essa confusão linda, após o parabéns, viralizou nas redes sociais. O mais legal é que a menina que deu o puxão de cabelo na irmã, ela para, olha e pensa. Não é ato reflexo assim, apagou, vai lá e puxa. Não, ela apagou, ela olha e diz, ah, então foi... Vou te matar. E a cara da pequenininha que tá no chão é a seguinte, assim, apaguei mesmo, e aí tu demorou pra apagar, apaguei mesmo. Ela faz uma cara de tipo de nojo, assim, apaguei, demorou pra apagar, apaguei. Tem um também bem parecido com um pai, que um gurizinho pequenininho vai assoprar e ele bota o pratinho várias vezes e o gurizinho enlouquece, né, cara? Muito bom, muito bom, cara. 26 minutos pras duas brigadas pela sua audiência aqui no Pretinho Básico. Vamos vender aqui pra nossa audiência de graça. Ô, Rafinha, pode dar-lhe aí. Já tem... Tchau. 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 Tchau.